Olá, dragzinhos e dragzinhas! Tudo bem com vocês? Titia voltou para o plantão do Café com Trans dessa quarta-feira. Eu sei que vocês pensaram que a gente não ia ter plantão de quarta-feira. Mas é que o dia foi bastante corrido hoje. Eu quase não consegui entrar aqui. Mas, devido aos fatos que a gente vai ver nesse vídeo, eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo, gente. Porque, assim, eu estou muito indignada. Muito, 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 muito indignada. Primeiro, para a nossa reflexão, eu já quero começar hoje com os dois pés no peito, na cara, e em todas as partes dos corpos que vocês permitirem, que eu já chegue dando pesada. Primeiro, a gente vai começar com esse daqui, ó. Com esse vídeo desse rapaz. Deixa eu ver se vocês já estão vendo aqui. Sim, já estão. Então, vamos ver aqui o que a gente pode discorrer sobre esse vídeo. Donald Trump cumpre promessa e anuncia... Eu acho que o som não está... Ah, peraí. Vamos tentar agora. Donald Trump cumpre promessa e anuncia Elon Musk no governo dos Estados Unidos, amor! Eu fico imaginando o que o Lulinha deve estar achando nesse momento. Lulinha não, Lulete, por conta da ideologia de gênero. Aí tem que chamar de Lulete, Lulinha não existe. Mas, de verdade, a esquerda, ela deve estar naquele papel, tipo assim, ah, eu não me importo, não é aqui no Brasil mesmo, é lá fora. Mas, por dentro, deve estar se derretendo de ódio. Mas é isso mesmo, amor. Donald Trump cumpriu a promessa, colocou Elon Musk aí no governo dos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui, ó. Elon Musk fará parte do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Aqui a matéria é dia 12 de 11 de 2024, às 9 da noite. E é do Metrópolis, pra esquerda não vir aqui militar falando que é fake news e de grupinho bolsonarista. Nunca vi gente, quando não concorda com uma coisa, não é válido. Pode ser do jornal que ele acredita, mas não é válido. Aí é fake news pra eles, né? É desse jeito. Mas é, amor. Elon Musk, tá! Olha, Donald Trump. Ai, gente, até hoje eu tô feliz pelo fato de Donald Trump ter vencido as eleições dos Estados Unidos, sabe? Eu tô feliz. Ai, Sueli, mas você não mora lá, aqui no Brasil continua o Lula, tá? E? E? E aí? 2026, se eu fosse você, eu não ficaria... Ai, aqui é o Lula. Não ficaria. Você não sabe, 2026. Você não sabe. 2026 é Bolsonaro, amor. O que ele indicar. Porque se ele não puder, ele vai indicar alguém. Tá certo? Então assim, ah, se eu fosse você não se garantir muito, não, tá? Bom, é isso. Mas é isso aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo. E não pode chamar o Lula de Lulinha nem de Lulete. Por conta da ideologia de gênero da esquerda. Então, descer, tecer aqui, né? E descer, porque agora eu vou ter que ir lá embaixo na... Nas profundezas. Será que vocês estão me ouvindo aqui? Peraí, deixa eu só... Make sure... Vocês estão me ouvindo. Porque eu vou ter que descer nas profundezas do... Onde eu vou ter que descer? Nas profundezas bem funda. Ah, tá. Não, tá tudo bem aqui com o nosso som. Então assim, eu vou ter que descer nas profundezas do inferno pra falar sobre esse ser. Sobre esse gay louco de cabelo comprido. Porque, gente... Aonde... Me diz... Me diz... Aonde uma pessoa em sã consciência... Esse ser tá rindo? Porque ele tem tudo que o Capes adora. Olha... Até eu rio. Me faz rir. É a versão... É a versão afeminada do Tiririca. É um palhaço. Porque esse ser tem tudo que o manicômio adora. Tudo. Tá prontinha pra ir pegar... E ó... Deixar no... No primeiro manicômio que vocês... Encontrarem aí no Brasil. Porque como uma pessoa que entenda de política, entenda o mínimo, assim, o ABC só. Não vou nem falar que a pessoa consiga diferenciar direita de esquerda. Porque isso eu sinceramente acredito que seja conceitos muito complexos pra cabeça de um ser desse que tá comemorando a vitória do Trump nos Estados Unidos. E olha, ela ri, ela gargalha, ela se diverte, né? Tá no pontinho que o Capes adora. Uma pena que não tem mais manicômio aí no Brasil. Aquele de Minas Gerais ia ser assim, ó... Um estouro pra ela. De barbacena. O manicômio de barbacena. Depois vocês procuram aí no Google sobre o que eu tô dizendo. Manicômio de barbacena. Mas, eu vou trazer agora como as pessoas que não estão doidas, não estão sofrendo de algum mal, de algum transtorno da cabeça, estão considerando essa vitória do Trump. Então, a gente vai ver vários dados em que... Aqui, pera, cadê o menino? Aqui, ó. Vamos ver primeiro esse vídeo aqui, porque ele já é bem interessante. Já pra contrastar com o doido do manicômio. O primeiro aqui. São lá dos Estados Unidos. É uma minoria pra quem é uma pessoa LGBT. Ou para as maiorias minorizadas que vivem tantas violências, como as mulheres, os negros, os autoritários, em segundos mandatos, tendem a apertar mais. Relacionados ao pânico moral, notícia sobre uma agenda antitrans que o Trump pretende implantar. Então, não são dias fáceis, mas tenhamos esperança. Que a gente continue lutando, né? Que é o que nos resta. Então, assim, pra quem não está acompanhando aí todas as notícias que estão pipocando dos Estados Unidos, só depois da notícia de que o Trump foi realmente foi eleito, infelizmente foi eleito, e o Trump é de direita, como esse tiozinho doido aí do primeiro vídeo também se identifica como de direita, o Trump está fazendo várias políticas e faz parte do calendário ali das promessas de governo dele atacar a população LGBT. E aí, eu só paro agora com esse primeiro vídeo só que a gente viu, porque o que eu vou trazer agora é muito mais pesado, porque a gente vai conseguir ver dados, inclusive dados estatísticos lá dos Estados Unidos. Mas aí eu me pergunto, será que esse ser, esse homem doido de cabelo comprido acha que por ele votar na direita, por ele apoiar o Bolsonaro e por ele apoiar o Trump, quando as leis anti-trans começarem a fazer efeito, surgir efeito, o pessoal sair na rua, bater em trans, matar trans, acabar com os direitos das trans, não, porque ela votou no Bolsonaro, ela vai ser a primeira que vai ser eliminada, ela vai ser a primeira que vai rodar, porque ela já vai estar ali no meio dos jacarés, louco para comer a carne dela. Ai, meu Deus do céu, alguém explica para esse ser aí que ela está fazendo tudo errado, esse homem doido de peruca, e agora eu vou trazer os dados para vocês verem que, ó, deixa o, aqui, ó, aqui começa, ó, reportagem do Jamil Shade, lá do UOL, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, vamos ver. ... faz disparar consultas para deixar os Estados Unidos, e o movimento LGBTQI+, vive com medo. E aí, eu só queria fazer um adendo aqui, o movimento LGBTQI+, é toda a população, tá? Indiferente de se você votou para a direita, para a esquerda, se você está a ponto de ir para o manicômio, ou se você esqueceu de tomar o seu remedinho hoje, se você está gravando videozinho rindo para o TikTok, Tóquio, não. As pessoas que não são normais, segundo o que a direita prega, e aí eu trouxe essa reportagem bem porque esse repórter vai deixar isso bem frisado, né? Então, todo mundo que não é considerado normal começou a caça às bruxas lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver aqui o que o repórter Jamil vai nos contar. O choque e a decepção para milhões de americanos ainda ecoam depois da vitória de Donald Trump nas eleições. Mas para alguns deles, esta frustração está sendo acompanhada por um outro sentimento, o medo. Ontem, o Jamil falava sobre o medo dos brasileiros, né? Que estão ainda em processo de legalização, que não estão com todos os documentos, e que estão com muito medo de viver nos Estados Unidos. E, de certa maneira, vivem ali amedrontados. E agora ele traz esse outro recorte e dessa outra comunidade que mostra aí o pavor que está viver nos Estados Unidos à véspera da posse de Donald Trump. Nessa semana, uma empresa de consultoria especializada em obtenção de residência no exterior para cidadãos americanos enviou um e-mail aos seus clientes com uma constatação surpreendente, né? E que mostra, inclusive, ali, a demanda que aumentou absurdamente nos pedidos de ajuda para a mudança de país. Então, assim, para quem não conseguiu entender o que a Fabiola disse aqui, né? Depois que foi anunciado a vitória do Trump, os cidadões americanos, não estamos falando de brasileiros, não estamos falando de pessoas que estão lá sem documentos, os indocumentados, não estamos falando de pessoas irregulares ou de pessoas que estão lá com permisso de trabalho, vício, residência, whatever. Estamos falando de cidadão, cidadão, cidadões, cidadões, acho que é cidadões. Estamos falando de cidadões americanos começaram a mandar uma enxurrada de e-mails para essas consultorias que ajudam você a sair do país. Ou seja, mesmo os cidadãos ou cidadões... Ai, meu, gente, agora eu fiquei com... Não, pera, eu vou precisar dar um Google Eu vou dormir com essa... Com essa... Qual o plural de cidadão? Não vou dormir com essa dúvida. Tô aqui 10 e 10 da noite, 22 e 22. Qual o plural de cidadão? Não vou dormir com essa dúvida. Qual o plural de cidadão? Cidadões. Cidadões. Tá. O plural de cidadão é cidadões. Pelo menos é o que diz o Google. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, os cidadões norte-americanos dispararam a consulta de como eles fazem para sair do país. Abandonar o país. Porque o Trump ganhou. E aí, a gente... Só pra recapitular aqui. Se você chegou aqui nesse vídeo agora, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo. A gente começou o vídeo com um homem doido, de cabelo comprido, comemorando, que se diz uma pessoa trans, de direita, e comemorando a vitória do Trump nos Estados Unidos, né? Então, agora a gente vai continuar aí com o repórter, com as pessoas sérias. E a gente aqui não tá falando nada indiferente de partido, tá? Ninguém aqui se declara como de direita, de esquerda, de nada. A gente só tá analisando a sanidade mental das pessoas. Até mesmo porque, pra quem não sabe, se você chegou aqui agora, eu não moro no Brasil, eu não voto no Brasil. Então, pra mim, indiferente se tem Lula, se tem Bolsonaro, se tem periquito, se tem papagaio como presidente do governo, né? Eu só tenho ainda o meu atestado de sanidade mental aqui, os meus testes, o psicológico, o psiquiátrico, tudo em dia, inclusive pra tirar habilitação, quando você faz isso em qualquer país. Aí no Brasil, eu precisei fazer, né? O psicotécnico, e aí quando cheguei aqui na Espanha, de novo, fui fazer o psicotécnico, que é o exame técnico de psicologia ali, que vê se você tem um parafuso a menos na cabeça ou não. Então, esse ser aí de cabelo comprido que a gente começou o vídeo com ele, eu não sei se passaria em um teste desse, mas vamos lá continuar aqui com o nosso vídeo. Bill, as pessoas estão querendo deixar os Estados Unidos? É impressionante, Fabíola, porque há poucos dias nós ouvimos aí do governo canadense, né? Que eles estavam, inclusive, preparados na fronteira para atender quem fosse cruzar a fronteira, etc. E esse e-mail foi enviado por pessoas ligadas ao movimento LGBT, justamente dessas consultorias, essas consultorias existem no mundo inteiro. Se eu quero mudar de país, de forma legal, buscar um emprego, não sei aonde, existem essas consultorias que te ajudam a procurar, a fazer o visto, etc. E essa consultoria, não é a única, mas essa consultoria contava justamente que o número de casos aumentou de forma exponencial, o número de casos de pedidos de pessoas depois da eleição, depois da terça-feira, da semana passada, perguntando, olha, como é que eu faço para deixar o país? Americanos pedindo, e principalmente da comunidade LGBT. Claro, ninguém está falando aqui num êxodo, não estamos falando de um fluxo migratório, não, mas o que é isso? A consulta. A consulta significa a concretização do medo, o medo de uma comunidade. Do medo, ou seja, todos os LGBTs, indiferente de eles votarem ou se simpatizarem com esquerda ou com direita ou com o partido X, Y, Z, não estamos julgando o partido aqui, mas toda a população LGBT que se sentiu atacada ou se sentiu prejudicada com a eleição do Trump já começou a pesquisar como faz para sair dos Estados Unidos e viver em outro país regularmente. Então, vamos continuar aqui vendo o vídeo. ...no caso LGBT que olha para o programa de governo do Donald Trump e sabe que vai ter problemas, mas não é só isso, não é só... Ou seja, os LGBTs, pelo menos os de lá, os que ainda não foram internados no manicômio igual o nosso amiguinho aqui do começo do vídeo, sabem que eles vão ter problemas, sabem. Todo LGBT, indiferente de gostar, se simpatizar com a direita ou não, já sabe que vai ter problema. A única coisa, parece que o nosso amiguinho aqui do começo do vídeo ainda não se situou por isso. a pastilhinha dele... Como que é o nome daquele remédio, gente, que tem que dar para quem está com as ideinhas meio perturbadas, assim, para quem está vivendo num mundo paralelo, aí numa esquizofrenia? O programa de governo de Donald Trump é algo que a gente já também conhece no Brasil. É quando esse governo abre uma espécie de campo para que movimentos xenófobos, racistas, anti-LGBT, possam atuar na impunidade, ou seja... Que é o mesmo discurso que o Bolsonaro teve, que falou que com um tapinha ele fazia o filho parar de se requebrar, ou que os filhos dele receberam uma boa educação e por isso não se relacionariam com uma mulher negra, né? Então, o mesmo discurso que o Bolsonaro fez lá em 2018 é os discursos do Trump lá nos Estados Unidos. Ou seja, que a violência possa acontecer e que o governo eventualmente vai lavar as mãos e dizer não é comigo. E é isso, esse ponto aqui que eu queria uma atenção especial. Se o governo é contra a população trans, é contra a população LGBT, né? A direita como um todo. A gente teve aí em São Paulo o vereador eleito lá, o Lucas, Lucas, não vou me recordar agora do nome dele, Lucas não sei das quantas, que foi o vereador mais votado da direita que se elegeu. Se você lembrar o nome dele, escreve aqui embaixo para mim nos comentários, por favor. Se elegeu pela direita com várias políticas antitrans, aí eu pergunto para esse ser doido aqui do começo do vídeo, se as políticas antitrans realmente começarem a serem aplicadas no Brasil e o governo como de direita lavar as mãos, ela vai chorar no braço de quem, meu Deus? De ninguém, porque ela vai estar internada em algum manicômio, não é possível. Nós condenamos a violência, mas eu tampouco faço nada para contê-la. Então, o que essa comunidade tem medo é justamente dessa situação. Eu conversei com uma dessas pessoas que está morrendo de medo, que é um americano que mora no Novo México, uma história espetacular de vida dele, inclusive nos anos 70 ele conheceu o Gil e o Caetano em Londres, tem toda uma história muito bonita dele. Ou seja, uma pessoa viajada dos Estados Unidos, Londres, viajou, é uma pessoa culta, estamos falando de alguém que tem um conhecimento, que tem um entendimento da vida, não de um homem doido que mora em Rio Claro ali, que nunca deve nem ter atravessado a rua, nunca nem saiu do país, mas vamos continuar. Ele volta para os Estados Unidos casado com um outro americano e ele fala eu não sei o que fazer. Ele tem, se eu não me engano, 70 anos de idade e diz de uma forma muito clara eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou viver? Inclusive, conta uma história de que ele ia para New Orleans, para Lusínea, de férias com o marido nos próximos meses, decidiu que não vai mais a um Estado do Sul, a uma base muito reacionária, o que pode acontecer? Enfim, o que é que essa história conta? O que esse call center conta? Conta um medo instaurado no segmento da população. Então, não adianta, eu insisto, quando a gente fala não, mas a maioria votou por Donald Trump. Uma república e uma democracia não se conta apenas pela, vamos dizer assim, a vontade da maioria. É pela proteção das minorias que a gente precisa julgar e avaliar se aquela democracia e se aquela república existe. É a proteção às minorias, todas elas... De certo que esse homem doido do começo do vídeo aí não precisa de proteção porque ele não se considera uma minoria, né? Ele se auto-intitula como trans de direita, mas aí se porventura a direita ganhar, ele acha que vai ser beneficiado. Vai ser tão beneficiado quanto os 80 votos que ele teve, né? Ele tem uma popularidade incrível no TikTok, ele tem uma popularidade incrível no Instagram, mas aí chegando lá no ponto, na urna, que é onde realmente vale a pena saber se os seus seguidores estão por você mesmo, quantas pessoas votou nele? 80 pessoas. Vou trazer até esse vídeo aqui para vocês verem. Ideológicas, em termos de gênero, em termos... Você pode escolher raciais, etc., identitárias, qualquer uma. É assim que a gente precisa entender o que é a democracia e a república, e não a vontade simples da maioria. E foi muito impressionante ouvir essas histórias, Favilda, porque é aquela população que sabe que, eventualmente, se for alvo de algum tipo de violência, não tem para onde correr ou esses canais estão restritos. Só um último detalhe que também... Se você for pegar um dos programas de governo dos americanos, do governo do Donald Trump, há um aspecto extremamente cruel, eu diria, que é vincular, olha só, a ajuda a uma criança pobre, porque a pobreza existe aqui nos Estados Unidos, ela é muito real, vincular esses programas de assistência à infância à exigência de que os pais busquem um casamento, mesmo que eles estejam separados, mesmo que eles estejam brigados, que a família volte a ser formada para que aquela ajuda financeira venha. E olha só, que família? Uma família, e isso está escrito, onde exista um pai homem e uma mãe mulher. Ou seja, é você financiar ou basicamente condicionar qualquer tipo de ajuda e de combate à pobreza a um modelo específico de família. Desculpa, eu já vi isso em algum filme, em alguma série, não muito longe de nós. é isso que está acontecendo na nossa geração. Se a gente não acordar para isso, desculpa, não adianta falar, foi uma eleição livre e democrática. Você sabe que a Adriele Souza escreve aqui no nosso chat. Então, ou seja, para você receber o auxílio do governo, qualquer ajuda do governo, você precisa ser filha de um homem biológico com uma mulher biológica e que eles estejam casados. Ou seja, além de forçar esse conservadorismo, ele também obriga que as pessoas voltem a ter um casamento que, por alguma razão, já não era mais, não fazia mais parte da realidade, pais separados não têm direito. Então, assim, e aí eu me questiono uma vez mais, aonde que esse ser doido do começo do vídeo, eu queria achar o vídeo em que ela fala que só teve 80 votos. Pensando em debochar. Gente, eu vejo o TikTok dessa menina, desse homem doido de cabelo comprido, sei lá como pode se denominar isso, eu vejo o TikTok dela e me dá ânsia de vômito, sério, porque eu nunca, nunca, nunca achei que a exemplificação da besta, de uma pessoa burra, ignorante, e que abrisse a boca para falar tanta merda, ela ia ter primeiro coragem de gravar todos os absurdos que ela fala, e segundo, que ela ia ganhar tantos apoiadores e tantas visualizações na rede. talvez seja realmente porque ela é uma pessoa ridícula, como a gente já viu aí em outras eleições, por exemplo, o Tiririca foi eleito aí no Brasil dizendo que ele não sabia o que fazia um deputado, ele não sabia o que fazia um vereador, mas se você votasse nele, ele ia descobrir, né, então assim, ai meu Deus do céu, acho que eu vou terminar o plantão de hoje por aqui, eu espero que você tenha curtido, se você gostou não se esquece de verificar se você já está subscrito aqui no canal, deixa aquele joinha bem gostoso aqui no vídeo, ou um coraçãozinho meu para a mamãe e a gente volta amanhã, beijos, até mais, tchau, tchau!